Explora Azores é como se intitula o projeto recentemente criado na região para a promoção do arquipélago no estrangeiro. O objetivo principal passa por contribuir para o crescimento do setor turístico açoriano em parcerias com entidades regionais. A iniciativa é da Atlantic Amazing, que pretende promover o destino Açores na Escandinávia, Reino Unido e Alemanha, bem como nos Estados Unidos da América e Canadá. O diretor comercial da empresa salientou ainda que a marca Explora Azores terá como alvo outros países, como é o caso do Brasil e da China. Porque são mercados que estão neste momento, também pela pujança económica que têm, são segundades que conseguimos. Os países que estão a enviar mais países para o estrangeiro, portanto, não podemos perder esta oportunidade. São dois países, o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, a China tem mais de mil milhões, portanto, não podemos perder agora que este país está em crescimento, temos que aproveitar esta fase e já estamos em conversas diretas com os operadores locais. A ideia é levar os Açores pelo mundo fora. Distinguimos porque nós vamos buscar o turista, vamos mesmo aos mercados emissores, vamos participar em feiras locais. Temos já agendado algumas feiras em que vamos participar, próximas já em junho, no Estado de Santa Catarina, no Brasil, e com essa perspetiva de ir buscar os turistas, passar-lhes a mensagem, apresentar-lhes aos Açores no local, nós pretendemos e achamos que será a forma mais correta de conseguir atrair os turistas para conhecer os Açores. Pretendemos, através da criação de um vídeo promocional dos Açores, mostrá-lo nos eventos internacionais em que vamos participar, pretendemos distribuir o nosso guia, que vai ser publicado em maio, nas várias línguas dos países emissores, e vamos também criar aplicações para smartphones, que as pessoas vão poder descarregar, e nessas aplicações vamos colocar um guia de toda a região dos Açores, bem como uma página web com um guia muito completo sobre a região. A primeira ação do projeto será posta em prática no próximo mês de maio, com a publicação de um guia turístico escrito em diversas línguas.